Você pode cantar isso? Jesus é bom, é bom demais Eu sou feliz, eu tenho paz Jesus é bom, é bom demais Seu amor nos fortalece e não esqueço jamais Seu amor nos fortalece e não esqueço jamais Mais uma vez! Jesus é bom, é bom demais Eu sou feliz, eu tenho paz Jesus é bom, é bom demais Seu amor nos fortalece e não esqueço jamais Seu amor nos fortalece e não esqueço jamais Vamos lá, valeu! Seu amor nos fortalece e não esqueça já Amém